Carlos, boa noite. Tiago Lábrea Candida para a Sporting TV. Certamente isto não era aquilo que a equipa queria neste início de 2022, mas olhando já de uma forma um pouco quente porque ainda agora saímos do jogo, o que é que faltou é que há a equipa do Sporting para sair com outro resultado, porque a equipa entra bem na primeira parte, entra bem na segunda e a marcar e depois vê o Santa Clara a ter um ascendente e a conseguir marcar nas três ocasiões em que chega à baliza do Adan. Sim, apesar de termos marcado primeiro, eu não sinto que tenhamos entrado tão bem no jogo assim, permitimos que o Santa Clara tivesse as primeiras posses de bola e até inclusivamente a primeira finalização com o cabeceamento. Temos de entrar mais fortes no jogo, queremos ser dominantes, quisemos ser dominantes, não conseguimos, é verdade. Depois do gol do Palhinha tentámos assentar o jogo, sofremos um gol numa situação de 4x1, que a defesa está preparada, um cruzamento, não pode acontecer. Depois o resto do jogo, assim que marcamos o 2x1 e pensámos que íamos conseguir ter o controle do jogo, sofrendo logo o 2x2, a equipa ficou um bocado instável nesse instante, com algumas perdas de bola. A seguir, já no 3x2, o que dissemos aos jogadores foi para lateralizar e tentar ganhar bolas na área. Conseguimos espaço, a grande finalização, a última finalização do jogo até do Palhinha teria dado o 3x3 e quem sabe se conseguíssemos ir ao 4x3. Agora o que nos resta é trabalhar já amanhã, pensar já no próximo jogo e é isso que temos feito. O Rubens sempre disse que havia muito por melhorar e são jogos como este que também nos fazem crescer. Próxima questão, se houver. Aqui, por favor. Para a CNTV, a entrada tardia de Daniel Bragança, de alguma forma, não teremos o possibilidade de alguma criatividade se Daniel Bragança não devia ter entrado um pouco mais cedo? O Daniel Bragança entrou quando nós achámos que devia ter entrado. Daniel Bragança está preparado quer para entrar ao minuto 80 ou 65 ou ao mesmo ser titular. Entrou quando tinha que entrar, mexeu com o jogo quando nós tínhamos que mexer. Infelizmente teve a infelicidade da expulsão. É um menino sem maldade nenhuma e de ser absoluta que o lance é visível de ver isso. E só espero que o Daniel Bragança amanhã esteja pronto para treinar e preparado para entrar assim que puder. RTP Europa. Carlos, boa noite. Carlos Rodrigues, da Antena 1. A pergunta que eu faço é, ao fim de tantos jogos, o Sporting perde uma partida, como é que poderá influenciar o futuro daqui para a frente desta equipa? Ou se pensam nisso? Não, não irá influenciar em nada. O Rubens já disse, temos um projeto a longo prazo. Os projetos a longo prazo fazem-se disto, fazem-se de vitórias, fazem-se de derrotas, fazem-se de altos, fazem-se de baixos. É verdade que hoje tivemos um baixo e o que a gente mais quer agora é ter um jogo o mais rápido possível para voltar aos altos. Não é uma derrota que nos vai mudar o nosso caminho. Uma última questão, o Dinho Jô. Carlos, Rodrigo, eu queria perguntar em relação ao ambiente no Balneário. Tive a oportunidade de estar com os jogadores. Há muito tempo que não perdiam, até olhando em provas internas se eu fiz a derrota por um ano passado. Esta é totalmente diferente. Como é que estava o Balneário? O Balneário estava triste, como é normal. Estava frustrado. Como disse bem, é um Balneário que esta época e na anterior está habituado a ganhar e aquilo que eu sinto é que todos eles querem voltar a ter a secessão e evitar esta secessão novamente. Portanto, não há nada a fazer. Foram três pontos, não se perdeu nada mais do que isso. Três pontos e como disse, agora é virar as nossas energias já para a próxima competição, que é a Coleça, que vai ser um jogo difícil também, numa taça que queremos ganhar. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. 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 Obrigado.